Manozinha, as esculturas de balões fazem a festa em qualquer evento seu. Festa de aniversário, formatura, o que for, é sempre um sucesso. E você pode aprender a fazer essas esculturas, tipo esse polvo lindo que está aqui na Tropical Multiloja do Shopping Manaus, Via Norte. A professora Alexandra Aranhas vai dar um curso de balões. Você vai aprender tudo para iniciantes, dia 16 de março, de 10 às 4 da tarde. Quer informações? 3198 9576 ou 3198 9575. Vale a pena, você vai ficar craque, ainda pode ganhar dinheiro. Esculturas com balões para iniciantes.